Hoje o comparativo é entre Galaxy A10 e LG K40s. A10 com seus 2GB de RAM e LG K40s com 3GB de RAM. Será que a memória faz diferença no desempenho? É o que veremos. Pronto pessoal, os dois aparelhos já estão aqui, vamos ver quem vai entrar primeiro. O A10 é esse do K3 aqui e o K40s é esse aqui, como podem ver pelo papel de parede. Bora lá, vou estar clicando no Free Fire aqui e ao mesmo tempo nos dois. A10 ganhou pessoal. Já entrou e aqui enquanto vai entrar. Agora essa parte eu vou acelerar. Pronto pessoal, bora lá, já estamos aqui no Lobel. Vou colocar os dois no Ultra, o K40s já está, que eu testei ele com o E6. E aqui no A10 só está com o AutoFPS. Eu vou alterar aqui tudo. Primeiro galera, eu vou testar no modo Bermuda. Colocar um Duo aqui e Bermuda. Bora lá. O K40s parece que vai entrar primeiro. É, para entrar no jogo, o K40s sempre entra primeiro. Eu já testei aqui várias vezes isso. Agora vamos ver quem entra primeiro no avião. Bom pessoal, aqui já dá para ter uma noção. Olha como que está o K40s agarrando. Enquanto o A10 aqui está suave. O A10 agora ali está da nossa congelada insana. O K40s é o primeiro no avião, como pode. Pessoal, eu vou testar caindo ali na beira da praia. Eu tenho uns pés de coqueira, é bem aqui. O som do A10 é... Ainda bem que não está caindo ninguém aqui. Tá aí pessoal, eu vou começar com o A10. Vou deixar ele aqui. Tá aí eu vou mostrar para vocês o que é o A10. Olha a sombra aí, para não ter... Desculpa. Deixa eu abaixar o volume dali. Olha, pessoal. Dá para jogar sem nenhum problema, hein? Olha esse desenho que tem. Depois eu vou deixar os dois correndo até o clock lá. Se tiver gente lá, eles se matam. É pessoal. Por isso que é bom o modo treino, galera. O modo treino lá, dá para você pegar umas armas, fazer umas movimentação aí. No modo bermuda, no mapa aqui, não tem nem como. Como que eu vou jogar com dois aparelhos? Me diz. Vou deixar essa imagem aqui para eu fazer a... A thumb e a capa do vídeo. Bora lá, pegar aqui o K40S. Abaixar o volume do A10. E aumentar o volume do K40. É pessoal, olha essa travadeira, meu amigo. Teve uns comentários aí, pessoal. Deixa eu baixar aqui. Teve uns comentários dizendo que o K40S ganhava do A10. Acho que é criança, galera. É só criança para falar isso. Olha esses travamentos. Eu gravo direto aqui e vocês veem a movimentação do A10. Praticamente não dá para jogar desse jeito aqui. Não tem como. Já no A10 dá para jogar suave. Olha isso. É pessoal, o LG K40S também custa R$ 700,00, hein? Enquanto o A10 está R$ 1.000,00. O K40S faz um milagre por R$ 700,00. Não tem como exigir muito dele, não. Vou pegar o A10 novamente e vou deixar os dois correndo no aberto aqui. Vou deixar no suporte mesmo. Vou tirar não. Só para vocês já viram o desempenho dele. Vou abaixar aqui esse volume que é o do... Aí pessoal. É diferente. A10zão é insano, meu parceiro. Bora lá. Vou deixar os dois correndo aqui até o clock para finalizar o vídeo. E depois... O modo 3. O clock está onde? O clock está aqui. Acho que não tem ninguém que coloque mais, não. Agora vocês vão ter uma noção. Olha como que está esse K40, não. Bora. K40S da direita. A10 da esquerda. Está agarrando a câmera mais de perto para vocês terem uma noção. A10. Enquanto aqui nós temos o K40S. Opa. Esse aqui agarrou no carro aqui. Estão vendo aí? Está aí pessoal. Esse foi o vídeo, hein? O anoim... É... O anoim...